É isso aí galera gente boa, estamos aqui em Nova Friburgo, vamos comigo ali no Super Pão, padaria show que tem aqui na cidade. Aqui é a Super Pão, ela deu uma melhorada, o que era bom ainda ficou melhor, vou subir aqui que eu vou pegar o estacionamento dela. Estacionamento mais amplo, olha lá. Isso aqui ficou bem diferente hein. Bora lá conhecer. Vamos pegar o elevador agora. Tchau. 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 A Câmara da Câmara Aqui. Três, dois, dois, dois. Ah, não está aqui. Aqui, na hora. Ok. Aqui, aqui. Colocou lá, e o peito também. É porque você vai voltar ao lado. É, e esse, é, e esse... É, e esse... É, e três, cinco, dois, dois. É, e agora eu vou voltar para o estacionamento. Aí, ó, agora não foi nada, ó. É, 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 é. A CIDADE NO BRASIL 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 E até o próximo vídeo Fui!